Aqui na boca, aqui na boca, vai Vai pra lá, vai pra lá, come em meio, come em meio, come em meio E pula cachorro chapéu Olha cachorro assim Vai a cachorro chapéu Vai tomar costa Vai tomar costa Sobe bifu, sobe bifu X1 X2 Pula, vai. Tem um pão pra dentro. Pula, pega um pedinho de lá. Tem uma pão pra dentro. Foi muito, foi muito, foi muito. Abandonou teu amigo. Abandonou teu amigo, não comunicou que voltou. Não comunicou que voltou. Não comunicou que voltou. Tava vocês dois só com o meu, cara. Bora, mira, mira, mira. Vamos ganhar essa porra. Só mira, só mira. Só mira, só mira. Só mira, só mira. Dá tiro. Tá avançado. Tá avançado. Tá avançado. Como é isso, cara? Ah, mano. Não é que eu vou tomar pra vocês. Meu Deus, ele caia essa. O que que eu fiz agora? Fala, o que que eu fiz? Fala. 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 Tinha um na base já, filho. Olha o meu frag. Olha o que que eu fiz. Ai, caralho. Não, mano. Vamos brulzinho, então, contra eles. Vai. Vai. Deixa eu pegar o perdão pra mongoloide, mano. Tá meio bem, mano. Tá meio bem. Tá meio bem. Ferro. Não, eu tô metal. Vai dois a lá. Eu metal, um ponte e um meio. Tô meio. Tô ponte lá. Tá, beleza. Os dois sobraram lá. LKS mais um. É, eu tô ligado. Hatch virou gêmeo pro jogo tá liso, assim. Virou, virou. O Hatch, é, é um contribuidor da, da um game aí e tal, tá fechado. Ele, tipo, passou pra um game o que, qual era o problema e tal, os caras arrumaram. E foi isso. Praças a Deus, né? Tem um Hatch no jogo. Ele já me ajudou muito. Tá indo pra ninguém. Foca aí, ó. Tô ligado, eu tô ouvindo. Aí. Tem um ponte aqui arrustado. Peguei um. Tem outro? Peguei outro ponte. Peguei outro ponte. Peguei outro ponte. Tem mais ponte? Será? Tem hotel? Tem hotel aí ou, boy? Subiu. Beleza, cara. Aí, Arthur. Ó, Arthur. O resto é ar. Peguei. Eu não vi. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, tá tendo hotel aqui, mano. Pulou pro meio e no meio. E no meio. E no meio. Foi pro meio. Tá, escada ali no meio. Escada ali no meio. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Fica meio, boy. Vamos, boy. Dá uma, sai. Dá uma na mão, porra. Tá ligado. Meu Deus. Mas tinha tudo de zero do meu time, né? Tá aí embaixo. Tem na porta aí. Tá no tabetão não. Foi lá, mano. É lá, mano. Meu Deus, mano. Vamos. Aí, plantar. É o padrinho, ó. Tá ligado. Tá ligado. Não, tá aí. Tá aí ainda. Tá aí, tio. Tá pro fundo. Talvez fundo. Ok. Let's go. Boa. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.